Quando vier a primavera, se eu já estiver morto, as flores florirão da mesma maneira, e as árvores não serão menos verdes que na primavera passada. A realidade não precisa de mim. Sinto uma alegria enorme ao pensar que minha morte não tem importância nenhuma. Se soubessem que amanhã morria e a primavera era depois de amanhã, morreria contente, porque ela era depois de amanhã. Se esse é seu tempo, quando a vier a devir, se não no seu tempo? Gosto que tudo seja real e que tudo esteja certo. E gosto porque assim seria, mesmo que eu não gostasse. Por isso, se morrer agora, morro contente, porque tudo é real e tudo está certo. Podem rezar latim sobre meu caixão se quiserem. Se quiserem, podem dançar e cantar a roda dele. Não tenham preferências para quando não puder ter preferências. O que for, quando for, é que será o que é.